Vem comigo 9911-1443, 9911-1443, qual cidade, qual bairro, seu nome, escreva sua mensagem que eu vou ler aqui no telão do BG a primeira mensagem. Olha ele aí, oi Saulo, boa tarde, hoje venho a público para parabenizar nosso colega de trabalho Leonardo Porto, uma verdadeira lenda da TV Leste, um dos funcionários mais veteranos da nossa emissora, Léo, disse a Daniele, eu, em nome de todos nós aqui da TV Leste, te desejo muita paz, bênçãos, saúde e realizações em sua vida. Continue sempre a ser essa pessoa animada e alto astral, que é parabéns, querido amigo, te adoramos, escreveu Daniele, nossa chefe que está na praia, hoje não veio trabalhar. Ô, Léo Porto, mais uma vez, parabéns, felicidades, Deus te abençoe, nós amamos vocês, nós amamos vocês. Mano, joga o baigão nele, mano! Obrigado, nós te agradecemos, Léo Porto, ele falou aqui, obrigado, Buzinu, que vai jogar o baigão não sei. É, é lenda, aí ó, lenda, verdadeira lenda, Léo Porto, verdade... Hã? Está perguntando aqui, Léo Porto, quantos anos o senhor está fazendo hoje? 51, 51, 51, que 67, 51. Parabéns, Léo Porto, Deus abençoe você, muitos anos de vida. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, sou a Márcia do Jardim do Trevo, a Chikungunha me pegou. Saulo, você anota mil. Obrigado, Márcia Queiroz do Jardim do Trevo. Olha, Márcia, repouso, muita água, muito líquido, fica de repouso, viu? Que a Chikungunha vai embora. Bairro do Felipe Ribeiro, nosso editorzão. Márcia Queiroz, você conhece o Felipe Ribeiro? Ele mora aí, editor revelação aqui da TV Leste. Obrigado, Márcia, pela sua mensagem, Deus te abençoe. Ótima recuperação, assistindo o Balanço Geral. Rimou, sim, quase rimou. Próxima mensagem. Boa tarde, meu nobre amigo Saulo, tudo bem com você? Tudo bem. Sou daqui de Itaipé, no Vale do Mucuri, estou ligadinho no seu programa, que anota mil. Um abraço, Pedro Henrique, hã? Um milhão, né? Um milhão. Pedro Henrique, de Itaipé, no Vale do Mucuri. Obrigado, Pedro. Deus abençoe. Deus abençoe a todos aí da região de Itaipé, Novo Cruzeiro, Setubinha. Essa região aí do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitionha. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Manda um abraço para o meu esposo, Adão Santos de Souza, de Coronel Fabriciano. Você anota 100 mil. Dona Silma Sartori. Alô, Dona Silma. Obrigado pelo carinho da audiência, pelos elogios. Um abraço para o seu marido, o seu Adão de Souza. Adão Santos de Souza, de Coronel Fabriciano. Alô, seu Adão. Um abraço para o senhor. Deus abençoe o senhor, a sua esposa. Obrigado pelo carinho da audiência. Aqui nesta sexta-feira, no Balanço Geral, mais uma vez, substituindo Nicomédia Felício. Próxima panterinha. Boa tarde, Saulo. Hoje é aniversário do meu pai, Aníbal. Você poderia cantar os parabéns? É claro, Dona Andréia. Ele mora no Canaã, em Ipatinga. Você anota 100 mil. Vamos cantar parabéns para o seu Aníbal. Parabéns para você nesta data. Muitas felicidades. Muitos anos. Deus abençoe, seu Aníbal, do Canaã, em Ipatinga. Parabéns, meu querido, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Que Deus abençoe o senhor. Deus abençoe, Dona Andréia. Obrigado pelo carinho da audiência aqui no Balanço Geral. Olha só, parabéns para o senhor. Que Deus continue abençoando sua vida. Meu pai, te amo muito. O senhor é minha vida, escreveu a Dona Andréia. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Você e sua equipe são top demais. Passando aqui para parabenizar os meninos e as meninas que renovaram a aparência da cidade de Pingo d'Água, no Vale do Aço. Aqui é o Cleverson. Olha só que bacana. Pingo d'Água, lá no Vale do Aço. Eu não conheço essa cidade. Conheço muita cidade da região. Mas Pingo d'Água eu não conheço. Obrigado, Cleverson, pelo carinho da audiência. Obrigado pela sua mensagem. Oi? É, né? Obrigado, Cleverson, pelo carinho da sua audiência. Obrigado. Um abraço para você. Próxima mensagem. Boa tarde. Ei, Felipe Bebiano. Agora que eu entendi. Só brincadeira. Boa tarde, Saulo. Sou o Betinho. Manda um abraço, por favor, para a minha família. Estamos ligadinhos em você. Queremos dancinha hoje, hein? Olha quem dança aqui, olha. Olha quem dança. Olha o dono da dancinha aqui, olha.